Olá, a notícia está de volta com o prefeito de Manaus, Arthur Virgínio. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho na questão da tarifa de ônibus, bem especificamente. Começou a haver uma discussão sobre alternativas que envolvam Congresso, Governo Federal e governadores e prefeitos para baixar a tarifa. Uma proposta, aumentar o preço da CID, que incide sobre gasolina e álcool. Cobraria mais de quem usa o transporte individual. Retirar o ICMS sobre o diesel. O senhor acha que a solução passa por aí, passa por mais desoneração? Porque o senhor já reduziu lá para R$ 2,90 em Manaus, né? Em cima de uma simples desoneração feita pela presidenta Dilma, vamos lá. Ela isentou a zero as alíquotas de PIS e COFINS. Isso dava menos R$ 0,10, tecnicamente. Eu baixei R$ 0,10, no mesmo dia. Simples. ICMS, se disso pode criar condições? Pode, pode. IPVA. IPVA também. Se você... O IPVA é metade do Estado e metade do município. Se isenta o IPVA, e nós estamos pensando nisso, é uma coisa boa. E aí tem que ser uma solução global. Não adianta só resolver o problema do Haddad ou do Eduardo Paes. Não, não. Eu tenho trocado... Engraçado, eu tenho trocado muita figurinha com o Haddad. Eu tenho falado muito com ele. Tenho trocado, inclusive, quando começou a haver a confusão, me solidarizei com ele. Ele disse, olha, a coisa não é contra você. A coisa é... Isso no começo. Não havia noção de movimento ainda. Ainda era uma coisa muito difícil de alguém compreender em sã consciência. Tenho trocado figurinha e já falamos sobre essas coisas todas. O que eu acho, viu, Kennedy, é que está na hora de nós, prefeitos das capitais, que são os alvos dessas manifestações, nós sentarmos brevemente e discutimos uma forma conjunta de abordarmos a questão. Está na hora de partilharmos as experiências. Depois de cada um querer resolver só o seu problema. É, partilharmos as experiências e dizemos, olha, o que eu fiz aqui deu certo, faça aqui. E você me ensina o que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, criando uma perspectiva de... Não é delimitar, eu seria infeliz se eu dissesse, mas de normatizar um diálogo. Ou seja, como é que nós vamos dialogar com esse pessoal? Quem é esse pessoal? Vamos conhecer esse pessoal a fundo. Quem é esse pessoal, Haddad? Diga. Ele perguntou, Arthur, eu acho que é assim. Eu pergunto, Eduardo Paes, quem é esse pessoal? O Neto, Antônio Carlos Neto. A Semi Neto lá. A Semi Neto. Quem é esse pessoal? A partir daí, se ter uma ação, porque não dá para você imaginar que isso perdure, que seja pela vida toda. Seja um momento que cansa a própria população, o movimento fica impopular. Claro, perde legitimidade. Perde, porque atrapalha a vida das pessoas, de qualquer maneira, enfim. Acho que é bacana o recado que eles dão e, com o recado que eles dão, a gente vê o que pode fazer em cima do recado que eles dão, resolvendo e dando soluções. Agora, prefeito, falando ali da planilha de custo do transporte público, né? São Paulo tem um subsídio grande. São Paulo tem um subsídio do Estado. É impossível ter lucro nesse negócio? Os empresários não conseguem lucrar e cobrar um preço mais barato? É necessário, será sempre necessário um subsídio público? Olha, varia, por exemplo, de cidade para cidade. Lá não temos, assim, grandes subsídios públicos, mas você tem lá o transporte alternativo, que precisa ser licitado e disciplinado para não tirar passageiros demais do sistema convencional, que é o de massa. Tem o transporte executivo, a mesma coisa, vamos fazer isso. Moto taxista, ontem convencei com eles e foi muito boa a conversa, e foi muito boa. E nós temos que combater sempre a clandestinidade. Se nós fizermos isso, nós melhoramos o IPK, o índice de passageiros por quilômetro do sistema convencional. E vou dar um exemplo. Em Fortaleza, que é um lugar modelar, hoje você tem 2,08 passageiros por quilômetro, tarifa igual a 2,20. Em Manaus, nós temos apenas 1,51 passageiros por quilômetro, tarifa igual a 2,90 hoje, porque a presidenta Dilma desonerou, senão seria 3 reais. Então, para chegar a Fortaleza, nós temos que fazer o quê? Nós temos que aumentar o IPK e tomar essas medidas que eu sugeri agora. E podemos até baixar dos 2,20 se nós tivermos desonerações outras. E podemos até baixar disso aí se nós, por exemplo, fazermos aquilo que Fortaleza fez. Eu estabeleci em Manaus já, porque estava ao Deus dará, estabeleci a câmara de compensação. Aquele que tem linhas boas passa algum dinheiro para compensar quem tem linha ruim. A câmara de compensação é ruim porque um pode enganar o outro, não é correta. O justo é o que Fortaleza já faz e o que eu quero fazer entre o fim do ano e o começo do outro. É o consórcio operacional. Todo mundo passa a ter linhas boas e linhas ruins, filé e a banda podre. E, com isso, há equilíbrio. Há equilíbrio. Isso ajuda muito a baixar o preço da tarifa. O que ajuda também? Ruas bem pavimentadas, novas ruas, corredores exclusivos para ônibus, modais que sejam de alta tecnologia. Tudo isso ajuda a nós a reduzir o consumo, acelera o tempo, transporta mais gente, enfim. Prefeito, o senhor saiu da Prefeitura de Manaus há 20 anos. Quando voltou, encontrou uma cidade melhor ou pior? E qual é o maior desafio que o senhor tem em Manaus? Eu não diria pior, ela é mais complexa. O grande desafio hoje, a meu ver, um dos desafios, talvez o maior, seja trânsito. Eu só tinha transporte quando eu fui prefeito e resolvi. Coloquei o segundo sistema, logo depois de Curitiba, era o meu. O de Curitiba piorou um pouco e de lá piorou muito. Mas transporte não me assusta nem um pouco. O que me deixa mais em guarda é o trânsito. A mistura é explosiva. Agora, nós temos, nossa, muita gente vivendo em regiões que são alagadiças. Nós temos uma discrepância de renda muito grande. A moradia é muito importante. Eu estou tentando fazer bem essa questão do programa Minha Casa Minha Vida. Estou aí me dedicando com muita ênfase, porque Manaus não tinha a tradição de fazer casa. Ela vai fazer casa, sim, no nosso governo. Manaus não é um marido de problemas. Ela cresceu muito. Eu governei uma cidade que tinha, digamos, um milhão de habitantes. Hoje, ela tem dois, pelo menos. Ela tem dois em 20 anos. Imagine que ela não seria com mais 20, enfim. E ela cresceu sem nenhum planejamento. Ela cresceu aos becos. Ela cresceu aos arrancos. Ela cresceu pela capacidade criadora do seu povo. Ela não cresceu porque tivesse havido uma deliberação arquitetônica, uma limitação de crescimento urbano. Não houve, não houve. Prefeito, mudar um pouquinho de assunto, passar para as eleições. Sou uma liderança importante do PSDB. Na sua opinião, já está decidido no PSDB que o candidato à presidência da República, no ano que vem, será o senador Aécio Neves, de Minas Gerais? Olha, eu diria que ele é um pole position. Eu tenho dificuldade de entender o governador Alckmin, porque ele... O natural é o Alckmin para a reeleição, não? É, mas ele já fala que quer prévia. Ele fala... Eu não entendo se vai para a reeleição, enfim. De repente ele quer lançar o senhor candidato, lançar o Álvaro Dias. Quem sabe, quem sabe. E não seria uma coisa ruim, do ponto de vista do ego. Eu recusaria, mas ficaria superagradecido. Até faria as pazes com ele, que eu não tenho relação tão boa. E se depender do senhor, o candidato será o Aécio? Eu acho que hoje é a bola da vez, sim. Está com ânimo, está com apetite, está crescendo nas pesquisas. É a bola da vez. E qual deve ser o programa do PSDB? O que o PSDB tem que dizer no ano que vem para conquistar a presidência da República? Olha só o mote que os garotos dão para a gente, a garotada para a gente. O partido tem que entender esse pessoal. Não tem que cooptar, não. Não tem que ficar com fichinha para eles assinarem, não. Mas tem que entender esse pessoal. Se não entender, é porque o partido está velho. Tem que se renovar e se rejuvenescer. O que o partido pensa efetivamente sobre uma política ambiental de Estado? O que o partido pensa sobre essa questão do direito ao aborto? Há limites, não há limites, como é, como não é? Seja qual for a posição do partido, dizer com coragem. Não dá para nós ficarmos fazendo de conta que não existe a questão da união homoafetiva. Isso mexe com a vida das pessoas. Você só tocou num ponto delicado. Nas últimas campanhas presidenciais, o Serra, ele foi candidato na última eleição presidencial, foi candidato a prefeito. O PSDB teve uma retórica, um discurso muito conservador em relação ao aborto. E, por exemplo, o kit gay... Mas todo mundo tinha. Eu falei, tem uma candidata que não tinha essa posição, mas parecia, assim, uma pessoa conservadoríssima nesse campo. E eu não consigo ser. Eu entendo que aquele que... O PSDB não pode ser, o senhor acha? Não pode ser. Não pode ser. Eu não sou e não pode ser. Nós temos que ser definidos. E não termos medo de perder aqui, porque sabemos que ganhamos a colar. Eu não estou falando em nenhuma caricatura. Eu estou falando em nós entendermos a humanidade, como a humanidade é. Não queremos... Eu sou religioso, eu sou católico, mas eu não funciono sob uma ética religiosa. Então, quando o meu Papa, que é o meu guia espiritual, o Papa Francisco, quando ele diz que não é para usar preservativo, eu sou completamente discordante dele. Eu acho um desastre alguém pregar que não haja uso de preservativo. Enfim. Então, o partido tem que ser claro, tem que ser definido. E mais, o partido tem que ter posições muito firmes em relação a... Eu vou dar um dado aqui. Não pode hesitar em relação à reforma política. Ele não pode hesitar em relação à reforma que tem que vir. Ele não pode ter medo de dizer que precisa de uma reforma previdenciária, que é necessária, sendo que o Brasil não vai para frente. O Brasil estagnou em reformas há 10 anos. Nós não podemos ter medo de nos vangloriarmos de termos sido os que privatizamos. Foi fundamental para a economia brasileira termos privatizado. Quando eu vi o meu governador, Geraldo Alckmin. Em 2006. Bolete de estatais. Fantasiado de carteiro, aí foi duro. Para mim foi. Sabe aquele programa do Jô Soares, que ele dizia, Madalena, você não quer que eu volte? Naquele dia, eu me lembro que para a Folha de São Paulo, eu dei uma declaraçãozinha. Eu estava tão irritado com aquela história que Lula vence com um programa atrasado, negando os benefícios que as privatizações trouxeram para o Brasil. Alguém procurando negar, também era contra, enfim. E eu tinha acabado de ler o pensamento econômico de Fernando Pessoa. Aí disseram, que tal o desempenho do seu candidato? Eu disse, olha, fui leal a ele até o final. Agora, meu candidato mesmo deveria ter sido o Fernando Pessoa. Porque, atualizado, privatizações, tomar conta de abrir o olho para cima de monopólios, evitar monopólios, controlar oligopólios, mas, ao mesmo tempo, ênfase à iniciativa privada, ao mesmo tempo controle do Estado sobre atividades que poderiam desandar. Uma figura que, aliás, tem também o pensamento econômico do Machado de Assis. Uma coisa extremamente interessante, você ler o que pensa o Machado de Assis sobre... Olha, eu digo o que pensa, ele está tão vivo, ele está tão na frente desse pessoal todo... Ele está vivo. Pois é. Ali o Lula e o Alckin brigaram para ver quem era mais atrasado na economia. Aquele que fosse o mais atrasado ganhava a eleição. O Alckin perdeu cabeça com cabeça ali, porque não conseguiu ser tão atrasado quanto. Não é, vamos olhar para frente, vamos procurar ter coragem. Olha, a gente tem que perder com a cara da gente. Eu não me importo em perder uma eleição, mas com a minha cara. Pois é, o senhor está falando, demonstra até uma certa, uma grande insatisfação em relação a coisas que o PSDB defendeu nas últimas eleições. Eu andei lendo, ouvi rumores de que eu estava insatisfeito com o PSDB, que o senhor pensou em sair do partido. O senhor pensou mesmo em deixar o PSDB? Claro, se o PSDB, numa questão que é federativa, que cada Estado vota como quer votar, aquela coisa do ICMS... Da Zona Franca de Manaus. O senhor está defendendo manter uma alíquota de 12%. 12%, que está sendo negociada numa coisa um pouco abaixo disso, está sendo negociada um pouco abaixo disso. E se o PSDB assumisse com o partido isso, eu ia dizer para eles, olha, eu não tenho o que fazer aqui com vocês. Eu não tenho o que fazer. Mas ele não é uma demanda muito específica que o senhor está defendendo na Zona Franca de Manaus. Mas se é muito específico, porque eu não deixo cada um decidir de acordo com a sua cabeça. Porque o argumento que se usa, é prefeito, é de que se você colocar uma alíquota igual para todo mundo, você reduz muito a guerra fiscal, é mais equilibrada. Mas já estão tratando de baixar em termos aceitáveis de 12% para alguma coisa, não os 9% do Armando Monteiro. Estão tratando de deixar Nordeste e Centro-Oeste em 7% e São Paulo fica em 4%, enfim. Você acha que essa é uma boa solução de equilíbrio? Eu acho que é uma solução de equilíbrio. 4%, 7%, alguma coisa abaixo de 12%, acima de 9% ali. Eu acho. Tem uma questão independente da lei da informática que é preciso acertar. Mas outras palavras, eu não estou nem entrando tanto no mérito neste momento, que o governo nunca houvesse. Mas dizendo o seguinte, o meu partido não pode tomar uma atitude contra as regiões periféricas. Sob pena de não chegar à presidência da República nunca mais. Ele tem que saber se casar com as regiões periféricas. Esse é um ponto. Ele não pode ser um partido eternamente virado para o Sudeste, para o Sul. Para São Paulo ali. Eu até entendo. Ele é forte em São Paulo, ele é forte no Sul, ele é forte no Sudeste, de modo geral. Agora, então não vai ser forte nunca no Norte? Não vai ser forte nunca no Nordeste? Pois é, o Nordeste é uma fortaleza eleitoral do PT. É uma fortaleza eleitoral do PT. Agora tem o Eduardo Campos, que é muito forte também. Que é de lá, ou seja, como é que o PSDB é? Uma candidatura respeitável. Eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito por ele. E vou dizer também... Pensou em ir para o PSDB, do Eduardo Campos, é isso? Não, não. Eu vim de lá. Vim de lá. Eu ficaria no PSDB e eu insatisfeito... Eu sairia do PSDB para encerrar a carreira. Ou ficaria no PSDB para ser uma voz crítica muito dura e muito incômoda. Modéstia à parte. Muito dura. Você já contou esse papel. Uma vez no governo, o Fernando Henrique foi bastante crítico no primeiro mandato, durante um tempo. O primeiro mandato foi no episódio. No episódio ligado exatamente a uma pessoa que iam demitir da SUFRAM, não gosto nem de lembrar isso. Foi o momento, o único momento da minha vida, eu conheço o Fernando Henrique desde que ele não tinha mandato. O único momento em que eu entrei em choque com ele e ele entendeu que a razão estava comigo. Então, depois você virou ministro do governo dele. É, fui líder dele, fui ministro, fui tudo isso, enfim, ministro da Casa, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu tenho carinho por ele. É a minha grande referência política. Mas foi um momento, enfim, que eu não podia deixar de pontuar que seria um retrocesso brutal. A SUFRAM saía de escândalos. Estava lá uma pessoa que estava moralizando a SUFRAM. Eu ia permitir que voltasse alguém para, porque o fulano quer, porque o fulano pediu, voltasse para o ritmo de jeito algum. Não era a hora. O senhor elogiou há pouco o Eduardo Campos. Ele tem também uma boa relação com a Aécio Neves. Inclusive, estão aí os festeiros juninos combinando de passar juntos, de conversar. O senhor acha que o Eduardo Campos conseguirá ser candidato a presidente? Haverá espaço para ele disputar a presidência? Ou ainda é uma questão que está em aberto e ele pode refluir? Olha, a impressão que eu tenho é que o jogo do Eduardo Campos vai ser jogado mais para setembro em diante. A partir de setembro. Eu não duvido de ter muito apetite, muita vontade. O Aécio está levando uma vantagem inicial, porque o Aécio saiu na frente. Mas eu não sei ainda que cartas estarão nas mãos do Eduardo. Por falar em festejos, eu convidei ambos para estarem comigo na festa do Boi Bombar em Parintins. O Aécio já confirmou, o Eduardo falta confirmar, o ideal é ir um num dia e outro no outro. E eu também prestaria toda a homenagem que o prefeito deve prestar à presidenta Dilma, porque ela não vai. Mas ela tem tido uma relação comigo absolutamente fraterna, absolutamente correta. Examina meus pleitos com isenção, me trata com muita distinção mesmo, ela, a ministra Miriam Berchó. Ou seja, não tem mais aquele clima de guerra que havia com o antecessor. Não tem. E me trata de maneira muito republicana, muito... E eu quero ressaltar isso publicamente. E que avaliação o senhor faz do governo Dilma? Engraçado. No plano político, o governo Dilma, melhor assim, no plano da relação com a oposição, não vou nem dizer no plano político, porque ela tem uma certa dificuldade de lidar com os políticos, e isso, no fundo, ela me agrada um pouco nisso, mas ela, não é, porque... Mas não tem feito falta a ela um pouco mais de jogo de seguro para ajudar com essa coisa? Faz, faz. Acho que ela tinha que ter uma articulação política mais sólida, mais forte, ela tinha que ter um talho jamalhozinho dela ali para ajudar, né? Tinha que ter... Enfim, ela... Mas eu diria que ela tem uma relação com a oposição que é muito mais, a meu ver, decorosa do que a do presidente Lula com a oposição. Ela não fica o tempo todo ridicularizando e provocando e acirrando os ânimos, enfim. Ela tem uma relação, por exemplo, de respeito com o presidente Fernando Henrique. Ela, a mim, como prefeito, dizia... Eu sempre achei que ela trataria desse jeito. Me trata com o maior carinho, com o maior apreço, enfim. Apreço mesmo de a gente trocar opinião sobre como é que o neto dela é, como é que o meu neto é. E onde é que eu acho que ela peca? Aí é por isso que eu quis separar a parte da relação com a oposição da parte política. O Lula é uma águia na política, inegavelmente é. É um homem extremamente inteligente, extremamente intuitivo, sensível. E ele sabe muito bem manipular a política. Nem sempre faz isso em nível muito elevado em seu lamento. Mas ele sabe mexer, ele sabe criar suas bases de apoio. Onde é que ela leva a desvantagem com ele também? É que no governo dela, infelizmente com a queda do Palocci, enfim, é uma figura extremamente útil ao Brasil. O Brasil deve muito a ele, apesar de tudo que aconteceu com ele aí. Meirelles, o Brasil deve muito a Meirelles também. Lula teve o bom senso de confiar em Palocci. Palocci cai, ele teve o bom senso de se pegar com o Meirelles. Muito bem. Com a queda do Meirelles, subiu o ministro Mantegui, a quem eu estimo. Mas aqui não tem credibilidade nenhuma. Não é a pessoa mais adequada para tocar a economia numa hora de crise nesse país. Não é. Quando se lê amanhã, ficou oito anos. E quantos anos lá? Parece até que foi um iluminado do exercício da economia e não foi. O ministro Mantegui, eu vejo que hoje a política econômica do PT está sendo aplicada, infelizmente. É aquele fetiche dos juros baixos que depois tem que aumentar. É a maquiagem nas contas públicas. Maquiagem nas contas públicas é uma coisa muito grave. Essa começou com o Lula, aqui para nós. Não foi da Dilma, começou com o Lula e foi uma coisa. Nós avisamos isso. Toda aquela pantomime toda do pré-sal, toda aquela mise en scene, aquele jogo de cena, aquela coisa toda. Mas eu diria, sobretudo, que esse horror à ideia da privatização, essa preocupação com estatizar, essa preocupação com a presença exagerada do Estado, isso tem sido muito mais do governo dela, infelizmente. Eu gosto dela como pessoa do que do governo dele. Até porque ele tinha uma companhia, ele fazia toda a nossa cartilha, ele não dizia o que estava fazendo, mas ele fazia a nossa cartilha. Ele só distorceu da nossa cartilha para valer no último ano, quando ele resolveu jogar tudo na eleição da sucessora. Isso criou graves distorções para a economia brasileira. Já ela está aplicando a política do PT, infelizmente. Eu digo infelizmente porque o PT teve a sabedoria de aplicar a política que herdou, até porque não é a política do Fernando Henrique, não, nem do Malan, nem do Arminio. É a única política econômica sensata para ser aplicada por esquerda, por direita. Olha o Chile, quem é que mexe um milímetro da política econômica do outro? É por isso que o Chile está sendo hoje uma vedete dos estrangeiros que querem investir. Banqueiro estrangeiro, grande investidor, quando você fala assim, México, ele fala, legal. Chile, bacana. Você fala, Colômbia, puxa, promissora. Você fala, Peru, carcuxa, que recuperação bonita. Brasil, vamos mudar de assunto. Saiu da pauta. Pois é, houve uma quebra da confiança dos empresários brasileiros e dos investidores estrangeiros no país. Estrangeiros, saiu da pauta. Está demodeta, uma coisa, é como você usar uma calça boca de sino, que quando eu era muito garoto estava em moda. Hoje você não pode usar calça boca de sino. Cadillac, rabo de peixe, quando, enfim. Hoje você tem um outro design, tem um outro design das coisas, tem outro design também da visão econômica sobre o país. O Brasil tem que ter cuidado para não perder o seu grau de investimento e a Petrobras está ameaçada de perder o seu grau de investimento. Na minha cabeça, pode a qualquer momento perder o seu investment grade, porque não é brincadeira o que tem acontecido. Pedir licença, senhor, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Arthur Virgê. Por que a Natura Virgê só pegou um ano met TE. Saúde.